Vamos conversar rapidamente sobre os erros do Dani Alves. Sim, jogador brasileiro que está sendo acusado de ter estuprado uma moça lá na Espanha. Primeiramente, se ele realmente fez, o maior erro de todos foi ter estuprado, né? Mas isso só podemos dizer depois de uma sentença criminal transitada em julgado. Mas os principais erros que ele teve já no momento de sua defesa foi, em primeiro lugar, quando ele foi chamado, ele foi sozinho para a delegacia, foi lá negar de forma genérica, sozinho. Meu amigo, você tem dinheiro e inteligência para contratar o melhor advogado criminalista para te acompanhar em qualquer ato processual ou mesmo em delegacia e você vai sozinho? Que erro, que erro grosseiro. E depois ele foi acompanhado de uma advogada que não é criminal. Foi com uma advogada que não é especialista na área. E ela, então, fez alegações que só se complicaram, só vieram a divergir das provas que já tem produzidas lá na boate e agora ele está em maus lençóis. Agora, parece que ele está, sim, acompanhado de um advogado criminalista. Mas olha que sequência de erros até conseguir aí uma chance de uma absorção ou de uma diminuição de pena logo após o Robinho rodar. Mas que vacilo, hein? Essa foi uma bola fora. Segue o meu perfil para mais.